E aí galera, mais uma conversão aí pra vocês de GTA V para GTA San Andreas Agora o clube Bahamas West Mamas Ficou vestido aí pela Michelle Que é parceira do canal já Então eu vou demonstrar pra vocês aqui como ficou A localização do clube é exatamente aqui onde eu estou Nesse ponto, então o clube é aqui Do lado do Market aqui Localização, fácil Você pode estar adicionando a pasta direto no modo de loader Que ele carrega automaticamente, é tudo fácil E olha só como ficou perfeito Ela ajustou pra ficar perfeita aqui com o quarteirão Encaixou direitinho aqui no quarteirão Deixa eu colocar de dia pra vocês visualizarem melhor Olha só Como está perfeita a texturização As grades de ferro pessoal ali As lojas Loja zip Olha as lojas de roupa Você vê as roupas, está bem realista Estrutura, está muito legal Aos pouquinhos você vai adicionando no próprio GTA San Andreas Os mapas de GTA V Os principais pontos E eu vou compartilhando todos que estiver funcionando perfeitamente Igual este aqui, tá? Tem uns que eu não consegui instalar aqui não Porque dá um slag violento No meu GTA Então eu não consegui demonstrar Mas conforme vai funcionando de boa Eu vou demonstrando Pra vocês verem que está muito legal Olha só Entrada aqui pelos fundos Tudo remodelado Olha que legal Perfeitinho Até o negócio de lixo Olha como está a alta definição Da textura Está perfeita Perfeito, né? Olha aqui para o lado Olha Detalhe aqui Tem até um buraco aqui do lado A textura está muito boa A estrutura 3D está perfeita também Igualzinho do GTA V mesmo Bem leve Não pesa nada Está bem encaixadinho Ficou perfeito E é isso aí galera Quem quiser aí um novo Além do clube Bahama Tem esse salão aqui Tudo isso Tudo isso em alta definição É esse quarteirão É esse quarteirão todo aqui Quem quiser só fazer o download Aí no Na descrição O link Tá? 6 cliques Espera os 5 segundos da página Clique em fechar a propaganda Lá no canto direito E já era Aí você vai direto lá Para o GTA Inside Lá dela Lá faz o link direto com ela Beleza Então galera Então Fui